Olá, gente! Bom dia, bom dia! No fundo, o galo cantando. Hoje eu escolhi esse cantinho porque acho que o cantinho tem a ver com a atual política dentro da União Europeia. Uns e outros, até que enfim, precisam se despedir. Outros continuam e nós, na esperança, que mais pessoas vão ter que se despedir no futuro próximo. Antes de mais nada, gente, vocês me pegaram. Eu informei vocês errado. O investidor grande Warren Buffett, realmente, ele não faleceu. Ele continua vivo. Ainda bem que eu sempre digo, gente, não confiam em tudo que eu digo. Sempre vão atrás de pegar informações. Realmente, me enganei. Mas, o cara de 91 anos, deixou no testamento dele, sim, dos pouco mais de 90 bilhões de dólares, mais ou menos 56 bilhões vão à Fundação Bill e Melinda Gates. É. Isso confere que ele não partiu. Isso é verdade? Eu me enganei. E mais uma, gente, mais alguém falou que o Caio tem, às vezes, dificuldades com os valores. Trilhões, bilhões, milhões. É que aqui nós temos uma contagem um pouco diferente. E por isso, às vezes, me engana um pouco. Nós temos aqui milhões, e depois vem milhares, e aí bilhões, bilhares, e assim nós temos vários. E vocês têm milhões, bilhões, trilhões. E nós temos, no meio disso, ainda mais um. E por isso, de vez em quando, eu troco um pouco esses dias também. Falei, em vez de bilhões, falei de trilhões. Realmente, ainda bem que vocês, de vez em quando, pegam o Caio. Não sempre, né? Não sempre, gente. Mas, de vez em quando, é bom que vocês escrevem, e é bom que eu falo nos próximos vídeos sobre isso, porque aí vocês também veem que eu leio os comentários. Mesmo não respondendo. Mas, eu leio. Quando dá tempo, eu sempre, de novo, em quantos lugares diferentes eu vou lendo. Eu não vou falar para vocês, não, gente. Mas, eu estou lendo, gente. Pois bem, queridos, escolhi esse lugar. Então, me desculpem pela informação errada, pelo engano meu, né? Mas, nós estamos aqui, hoje, no cemitério. Atrás de mim, vocês podem ver muito bem. Escolhi isso, porque a Europa, ó, né? Se afundando, né? A queda livre. Mas, até que enfim, novas eleições na Itália são previstas. Gente, belo amigo nosso, eu sou Mário Draghi, tchau, tchau. E, nós temos outro candidato, que também fez com que o Reino Unido, né? Estava balançando o querido nosso, é, festeiro, Boris Johnson. Hasta la vista, meu amigo. O presidente italiano, Sérgio Mattello, disse que, depois da dimissão, que foi aceito agora, do chefe, primeiro-ministro, Mário Draghi, ele pediu dimissão. Ainda digo para vocês, não sei de que, ele não foi eleito, né? Ele foi só colocado. O presidente italiano, Sérgio Mattello, disse, uma nova eleição, é a única opção. Após a renúncia, do primeiro-ministro, Mário Draghi, o presidente italiano, Sérgio Mattello, resolveu o parlamento, na quinta-feira. O chefe de Estado, declarou, destacou, que as condições, para a continuação, do período legislativo, não estavam criadas. Portanto, novas eleições, eram a única solução, para a crise governamental, disse o chefe de Estado, de 80 anos. Mais alguém, já na idade, assim, super avançada, que ainda, continua no poder. Na verdade, eu, se eu vejo, o, 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 o Biden, o Joe, o Zinio, né? Que realmente, também já, com 79, acho que certas pessoas, deveriam fazer, um teste antes, de entrar no governo, para realmente, a gente, saber se eles, tem condições ou não, de dirigir um país, né? Drag, continuará, escutam só, ele pediu a demissão, e foi aceito, mas, ele continuará, ó, é que aqui, hoje, tem um inteiro, mas nós vamos, aproveitar o sininho. e aqui, e a reúda, e a reúda, a reúda, assim, 20, 20, 20, 20, Amém. Amém. Pois acho que não vai terminar tão cedo não, gente. É que hoje tem o inteiro e em memória a pessoa toca as campanhas, os sininhos. E acho que faz muito bem também ouvir isso no meio desse vídeo, porque realmente mostra bem a situação na qual a gente se encontra aqui na Europa. Depois de aceitar a demissão do Drag, o que que acontece, gente? Drag continuará no cargo até que as novas eleições sejam realizadas. O Conselho de Ministros deve agora fixar a data das eleições gerais antecipadas que, segundo informações, poderiam ocorrer em 25 de setembro. Matarela salientou que a Itália tem várias obrigações, incluindo a necessidade de aprovar a Lei do Orçamento até o final desse ano. E muitos outros que envolvem a Itália, tipo armas, tipo apoio da Ucrânia, etc. Tipo também como juntar energia o suficiente para o inverno, que também está chegando. Drag tinha ganho o voto de confiança no Senado na quarta-feira, mas não com a ampla maioria que ele queria. Imagina, né? Ele já, semana retrasada, pediu, conseguiu, ficou, né? E agora, novamente? Porque os três partidos governantes, Lega, Força Itália e o Movimento dos Cinco Estrelas não votaram. Enquanto isso, seu colega da Inglaterra deu uma festa de despedida. Ah, o Boris, né? O festeiro sempre de novo mostrando que a melhor coisa, ou a melhor coisa que ele sabe fazer é festejar, né? Mas nós já estamos acostumados com ele, né? Porque ultimamente, né? A gente só fica sabendo que faz festas enquanto as pessoas estão presas dentro de casa. Ele faz festa, né? E agora também festa de despedida, né? Vamos dizer, despedida no final da semana passada, gente. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ficou sob fogo novamente no fim de semana passada por ter dado uma festa. O chefe do governo, Cezante, realizou uma festa privada na luxuosa propriedade rural de Chiques no domingo. O governo havia declarado anteriormente o estado de emergência devido ao calor recorde esperado no início desta semana e convocou uma reunião da Unidade Nacional de Crise. No entanto, Johnson não apareceu na reunião de sábado. Claro, estava festejando, gente. É, nos preparativos para a festa. É, gente. Esses são os nossos líderes aqui. Party, né? Não vou dizer que todos são assim, mas, gente, grande parte é assim. Não respeito mais nada, gente. Johnson havia renunciado ao cargo de líder do partido no início de julho, sob pressão maciça de seu cabinete. É, senão eles não saem do cargo. Antes disso, ele havia causado escândalos após escândalos, entre outras coisas, por causa da proibição de bloquear os partidos na sede do governo. Entretanto, ele quer permanecer no cargo até que um sucessor seja eleito. Novamente, nós temos a mesma coisa. Mas, Itália, ele continua no cargo, mesmo ele pediu a demissão, né? E o Boris também, ele segura no cargo, né? Até que tenha um outro, né? Agora, me diz uma coisa. Se você pede a demissão, você ainda vai ficar ali? Claro, você, se você não tem férias, né? E seu empregador realmente necessita, você não vai poder sair simplesmente assim. Você tem uma certa, né? Mas, gente, nesses cargos altos que eles não recebem mais apoio dos colegas deles, por que que, eu me pergunto, por que que não existe um vice? Por que que ele não aceita o cargo logo quando é pedido a demissão ou quando os colegas não apoiam mais? E é claro que eles vão deixar o cargo. Por que que não existe um vice, gente? Hã? Eles levaram esses países na confusão. Está decidido que eles vão deixar o cargo e ainda continua. Pensam bem. Na Itália, disse talvez dia 25 de setembro. Nós, hoje, nós estamos dois meses antes. Ele continua dois meses fazendo essa besteira, essa bobagem que ninguém quer. O Boris também, eles também já falaram, talvez vai levar até dia 5 de setembro. Também quase dois meses. Sabe que estrago eles ainda podem fazer nesses dois meses? Hã? Hã? É... É... Enquanto se fizer só festa, tudo bem, gente. Hã? Hã? Por que será que não existe nesse caso que pediu demissão? Foi aceito? Some. Amanhã já não tem mais o que esquentar a poltrona aqui. Pensam vocês um pouco, né? Quero ver se vocês têm uma ideia Talvez vocês até tenham uma explicação Ok, assim, assim, assim Assim que funciona, você não sabe Pode até ser, né gente? Eu sou, como eu sempre digo Eu sou uma pessoa normal, comum Que muitas vezes também pode estar enganado Nunca me digo Nunca digo que eu sou o dono da verdade Né, gente? Por isso eu também peço pra vocês Sempre de novo Aquilo que eu falo Gostaria de receber comentários De vocês Principalmente das pessoas que vivem Nos países sobre os quais eu falo Muito importante E também se vocês têm outras notícias Passam aqui nos comentários O Caio tenta ler todos Não consegue, né? Porque na verdade faz três, quatro vídeos Às vezes até cinco, né? E aí na média tem, sei lá Duzentos, duzentos e cinquenta comentários Por dia Passa de um mil Oitocentos, mil, mil duzentos Talvez até mais às vezes, né? Então fica realmente difícil Mas eu passo por cima Leio e tal E muitas vezes vocês sabem Que eu falo sobre os comentários também Gente, que nem hoje Nesse vídeo Foto e abraço Mão no coração E muito lindo aqui Vejam só Muito lindo Esse cemitério Vocês querem saber Por que eu estou aqui? Estou visitando o meu pai Meu querido pai Falecido há mais de três anos A gente passa aqui Vai regando as plantas Vai cuidando um pouco, né? E... Pois é Forte abraço, gente Mão no coração Até mais